Boon River Wider Than A Mãe Olá a todos, bem vindos aqui a mais um vídeo com Almond River Quero fazer aqui um vídeo a falar sobre dicas de o que é que vocês devem fazer para ir procurar o vestido e como encontrar o vosso vestido da melhor maneira Portanto, let's start! Dica número 1 Eu aprendi bastante com essa primeira viagem porque eu não fui muito bem preparada Eu recomendo muito que vocês levem, primeiro que tudo roupa interior decente se bem que não é muito importante eu pensei mais nisto do que era preciso eu me vendi com um caicai beige e coquinha clara também de coquinha vermelha para experimentar vestidos brancos mas eu estava muito preocupada com o Cian porque não ia com o Cian dá-se a experimentar caicai, isto não ia dar muito certo no entanto a maior parte dos vestidos de Neiva tem a copa impedida ou pelo menos é suposto e é uma decisão do Neiva se quer usar um suporte extra ou se quer usar um vestido extra mas a maioria dos vestidos não é necessário um vestido específico portanto, se vocês até estão à vontade para nesse departamento podem levar só nippy covers ou algo assim que vocês estão confortáveis com porque as outras vezes que eu fiz simplesmente a vestido já estava preocupada com isso e eu tirei o Cian por completo porque cada vestido tinha o seu próprio a sua própria copa impedida e o Cian impedia um bocadinho do vestido assentar-me isso é minha dica número 1 é usar a roupa interior correta mas também não se estresse muito com isso eu vi um vídeo que era ela leva tipo 50 segundos diferentes e nippy covers, boob tapes e não é preciso calma simplesmente levem algo confortável branco ou pés ou cores claras não vão com as cuecas flores vermelhas, azuis escuros os metafestidos não e a segunda dica é tentem ir bonitas ou tipo embenecadas tentem embenecadas tipo com o cabelo não digo para ir fazer um penteado ou cabelereiro porque não vale a pena eu um dia que fiz um penteado e desmonchei o penteado muito depressa mas levem o cabelo lavado e bonito levem um elástico ou um prisão para prender de formas diferentes porque eu cheguei a experimentar véus e quando eu tinha o cabelo tudo solto não é possível encaixar o véu porque normalmente é uma uma prisão um gancho que encaixa aqui no no coque ou o cabelo tem que estar preso de alguma maneira porque encaixa o véu portanto é bom vocês terem qualquer coisa com o bolo que os dá para mudar o cabelo eu então tinha vestidos que ficavam bem com o cabelo preso tinha vestidos que ficavam bem com o cabelo solto portanto eu acho bom vocês darem um bocadinho para as mulheres para isso para experimentarem também um bocadinho com o cabelo porque vai ser uma parte do look no dia a outra questão é por exemplo neste primeiro dia eu fui com um vestido muito street style e tinha muitos de colares e o cabelo estava preso por uma presilha daquelas tipo gancho muito muito street style basicamente e não encaixa com os vestidos até eu cheguei lá e comecei a experimentar e tirava uma coisa depois tirava outra coisa vão simples muito simples muito clássicas porque é o melhor que vai encaixar com o meu muito variedade de vestidos não inventem muito não façam um look muito elaborado devem uma coisa base para construir e estarem à vontade para experimentar coisas diferentes mesmo vai para joias eu levei muitos colares tinha tipo vários colares não façam isso levem uma perlazinha um brilhozinho coisas muito simples porque é o que vai encaixar com os vestidos so that's tip number 2 vão preparados para moldar e tipo levar um look minimamente bridal already eu também fiz a questão de fazer a minha maquilhagem no dia que eu fui again por isso porque eu sabia que ia mostrar a tirar fotografias e que ia querer-me sentir bonita e então queria que tivesse mais ou menos uma ideia de como é que ia ficar look final porque é isso que nós vamos fazer portanto fiz a questão de fazer a maquilhagem ir com o cabelo mais ou menos arranjado e um outfit simples coisas fáceis de me trocar e algo muito neutro para pôr o vestido e deixar o vestido brilhar vocês que vão com aquilo que vocês estão mais ou menos imaginando para o dia que é para já ter uma ideia de como é que vai encaixar no meu caso eu usei sempre uma maquilhagem assim mais neutra dentro das culturas que eu tinha imaginando para ver como é que ficava tipo para ter uma ideia do produto final e houve um dia em que eu usei um bocado de sombras muito escuras e já fiquei com aquela ideia porque não eliminam toda a minha cara e especialmente as luzes nas lojas também não ajudam mas temos que pensar nisso e especialmente no caso não vai haver muita fotografia à noite portanto também é uma forma de a gente já ir pensando o que é que funciona o que é que não funciona por hora do dia e qualquer jeito vai ter que escolher como é que vai ser a nossa maquilhagem e o nosso cabelo já é uma forma de ter ideias portanto houve um dia que fiz a minha maquilhagem um bocadinho mais escura e eu não gostei como ficou nas fotografias porque não se nota tanto do que uma maquilhagem mais clara com mais perigo e então eu acho que é uma boa maneira de vocês já irem pensando o que é que vocês vão querer para aquele dia vão experimentando com esse tipo de coisa eu já tenho inspiração de ideias de o que é que eu quero mas eu não escolhi nada ainda e experimentando quando fiz escolher os vestidos já me deu uma ideia de ok, isso funciona isso não funciona e isso é uma excelente dica eu acho para quem está a procurar uma das primeiras coisas que elas perguntam quando chegas à loja é se já tens alguma ideia do que é que queres em termos de silhueta ou algum pormenor específico que queiras e qual é o teu budget o que eu acho muito importante sejam realistas e estabeleçam um budget porque não vale a pena vocês irem se apaixonar para um vestido que custa 10 mil dólares ou 10 mil euros para depois ficar tipo I really can't afford it e depois de terem encontrado esse tipo do resto vai passar uma treta ou seja portanto nem sequer metam-se nessa situação vão perceber sejam realistas comecem com vestidos no vosso budget sempre e procurem dentro disso e tipo não vale a pena nem vale a pena Outra dica que eu recomendo é levar o vosso por outra parte as lojas para caso fornecem sapatos altos brilhantes e brilhantes sabrinas pelo caso eles costumam ter coisas que vocês podem usar e experimentar na altura eu levei a minha própria parte de sapatos altos mas na loja eu actually não os experimentei porque eram os sapatos com umas alças e dando trabalho então na loja eu usei os sapatos da loja it was fine mas eu actually recomendo vocês comprarem os acessores depois de comprarem o vestido porque vai tem que encaixar as coisas não é? mas por acaso eu já comprei alguns sapatos brancos por os meus bridal looks e então as próximas lojas eu levei e actually os sapatos encaixam muito bem no vestido então I think that's the one o que eu estou a tentar dizer é se vocês já têm um sapato que vocês querem já levem para quando estão experimentando o vestido que é para ver a altura se encaixa se é confortável se faz sentido etc se não levem o sapato de voce alto mais ou menos da altura que vocês estão imaginando usar que é para já ter uma ideia do que é que vai ficar ok no vestido ou não e depois de comprarem o vestido vão ter que fazer a alteração para o salto é muito importante comprarem o sapato com alguma distância que é para quando forem fazer as alterações no vestido já terem em consideração a altura do salto que é para fazer a bainha no meu caso vai ser assim tem que fazer a bainha no vestido e eu tenho que decidir qual é o sapato que é para pular uma coisa que eu tenho a dizer é escolha muito bem com quem é que vocês vão fazer os vestidos é uma parte muito importante porque eles vão dar a sua opinião e isso vai influenciar muito o teu bem de estar e a tua e escolha se não levem aquele tipo de suor que vai escolher aquilo que ela gostava para si que isso vai dar as nele obviamente que isso é com a minha família minha mãe e minha irmã porque they actually like that kind of stuff and it's a great bonding time para nós mas houve um dia que eu fiz isso só com a minha madrinha de casamento minha melhor amiga porque eu sabia que ela ia dar a sua opinião sincera e ela no final ia escolher aquilo que tinha encaixado melhor comigo e que ela acha que eu ia gostar e não aquilo que ela queria para si e que ela gostava e eu não recomendo levar em 50 pessoas nunca vai ficar muito bem muita gente a dar opinião muita gente a ir chamar de sala não faça levem só pessoas que vocês confiam e poucas já viram como é que é bom teres fotografias? porque hoje em dia tua luz e teu olhão deprimem fora da situação da pressão do ambiente que é diferente tu tá interrogada tá a ver uma série de vestidos e essa de estar diferente é diferente hoje em dia eu estou em casa descansada há anos e minha reação é completamente diferente é só ter o olho para ele e eu fico claramente não 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 me encaixa hoje as minhas dicas de ir escolher de vestidos e já vos mostrei os vestidos que eu experimentei que era o que eu queria eu acho que no final o que interessa é vocês sentirem-se bem ser algo que você encaixe com vocês que combinem com vocês que vocês sintam-se confortáveis tipo sintam que é uma subida não sintam que o vestido estava-se vestindo a vocês para mim certamente foi isso que me fez escolher decidir que esse é o olho I think that's it I'm really excited I can't wait I can't wait não acredito que ainda faltam mais de um olho depois me casava já amanhã mas ao mesmo tempo está sendo muito bom planear na escala mas há dias mais atrás são do que outros mas está sendo muito bom passar por essa fase e estar à vontade e estar a desfostar do nosso neivote e ter a gostar muito so I think that's it for now uh podem nos comentários que tive mais bridal contact é o que vocês querem ver de vídeos que estão a responder à vontade não se esqueçam de me seguir no Instagram porque é partiu tudo muito mais de lá TikTok e Pinterest e tudo mais de Pinterest isso partiu muito de inspiração poucas amantes não só o meu mas em geral tem muitas ideias lá não se esqueçam de fazer subscreve aqui no canal por favor é muito importante estamos a crescer muito deixem like no vídeo e a gente se vê no próximo até lá love you tchau